Música Uma mulher dos Estados Unidos está sendo acusada de incesto depois de casar com a própria filha de 25 anos De acordo com a imprensa americana, essa é a segunda vez em que a mulher de 43 anos casa com alguém da família Ainda de acordo com a publicação, as autoridades constataram que ela já havia se casado com o filho em 2008 No entanto, um ano e meio depois, a união foi anulada após a justiça alegar incesto Uma história um pouco estranha, né? Mais tarde vamos ter mais informações pra você aqui no DM News Até logo! Música Música